Graças e paz de Jesus a todas as vocês, mulheres que me ouvem agora. Eu vim aqui para comunicá-las que este ano de 2022, nós teremos o nosso encontro de mulheres de fé aqui na sede mundial. Será um dia marcante, porque nós estamos no ano de 2022 e é o ano da presença. E ele estará presente nesta grande festividade. Vamos começar logo pela manhã para aquelas irmãs que chegam muito cedo. Com três palestras, às 10 horas vamos falar sobre família em geral, marido, filhos, noivo, enfim. A segunda palestra sobre saúde, somos o que comemos. E às 11 horas a palestra como usar a nossa voz para pregar e cantar com uma professora de canto. Teremos depois o nosso intervalo para o almoço e exatamente às duas e meia estaremos iniciando esta grande festa. Como borboletas, será impactante, porque teremos a presença do nosso Deus. Inclusive, dia 29 deste mês de janeiro, nós marcamos o dia nacional de jejum das mulheres de fé. Você vai escolher o horário em que lhe convier para que você peça ao Senhor que ele esteja presente conosco. Ah, e não esqueça, nós teremos as borboletas premiadas e quem sabe você leve um presentinho para a sua casa. Mas o mais importante é que você será abençoada, transformada pelo poder da palavra. Várias cantoras da gravadora MC Music estarão presentes e será uma festa inesquecível. Todas as mulheres de todos os ministérios não-crentes poderão participar. Convide aquela amiga sua da universidade, do seu trabalho, da sua vizinhança. Faça a obra também de uma missionária. Aguardamos vocês. Não percam. Tudo grátis. E se você quer um hotel, vamos deixar aqui um telefone para você ligar no WhatsApp e elas estarão dando para você o link para você entrar no Telegram que cabe mais pessoas e ali você terá todas as informações sobre o hotel que você vai utilizar neste dia para pernoitar aqui em São Paulo. Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade.